Olá, eu sou o professor Giuseppe Pentaúde, da UTF-PR. Nós conduzimos uma disciplina optativa aqui no campus, Falhas Mecânicas por Desgaste, na qual os estudantes são desafiados a trazer casos reais para descrevê-los durante o decorrer da disciplina. E este foi um caso trazido ao longo de um semestre, o desgaste por fadil de contato de uma engrenagem hipóide sementada, que foi então conduzida pelo aluno Ricardo Alex, que é formado em técnica em química, em inspeção de equipamentos, e é um formando nosso aqui do curso de Engenharia Mecânica. Este caso, então, foi dividido em alguns tópicos para melhor compreensão. Primeiro, uma análise do sistema como um sistema tribológico, dividido em alguns elementos, seguido da sua caracterização metalúrgica e dos danos. E, finalmente, o Ricardo nos trouxe aí possíveis intervenções que poderiam ter sido feitas para este caso de falha. O componente que nós vamos analisar é um sistema pinhão-coroa, nós temos aí as dimensões aonde o pinhão estava disposto, né? É um sistema aí no qual foi lubrificado dentro de uma uma embarcação na qual foi observada a falha do pinhão. Esse sistema pode ser dividido em alguns elementos tribológicos, além do pinhão à coroa, uma interface em que nós tínhamos certamente óleo lubrificante com a presença de alguns particulados e o ambiente que circundava ali, que está sob efeito da umidade. O que nós tínhamos de conhecimento ao início do processo eram dados relativos ao material do pinhão, constituindo de um aço baixa liga, com durezas variadas entre o núcleo e a superfície, e o tempo de operação total desse equipamento, que durou mais de 60 mil horas e foi, então, paralisado em uma intervenção de manutenção. Ao longo desse processo, se verificou também um aumento do teor de ferro no óleo lubrificante, que foi um indicativo bastante interessante do desgaste que estava ocorrendo ao longo do tempo. O aspecto geral do dano, quando a peça foi recebida, foi um grande lascamento, né? Como a gente pode observar nessa figura de um dente específico do pinhão. Esse material, então, foi caracterizado metalurgicamente, o centro e a superfície desse dente, que foi, em especial, analisado, possuem teorias de carbono diferentes, o que levou, então, a durezas de núcleo e superfície também diferenciadas. Na foto bem central, a gente consegue verificar que o ataque revela a presença de uma camada que é diferenciada do núcleo, e nessa foto, logo abaixo, a gente percebe, então, essa tonalidade diferente da superfície para o núcleo, a superfície com um tom mais escuro, mas nós temos umas variações de brilho ao longo da peça, né, que podem indicar uma segregação de alguns elementos químicos, e isso também foi percebido ao longo das variações de microdureza que foram determinadas para essa peça, né, então, os desvios que foram percebidos ao longo da montagem desse perfil, eles são reflexo, certamente, dessa variação de composição que, ao ataque químico, está sendo revelado através dessas tonalidades diferentes, né. Portanto, com o aumento do teor de carbono da superfície, essa marcação bem delineada ao ataque químico, a gente, então, imagina que se trata de uma camada sementada, né, o carbono foi introduzido a partir da superfície de forma proposital para que a superfície fosse, ao final do processo, mais dura e tendo como suporte um núcleo mais macio e tenaz. Os danos que foram observados, nós temos o dente que, afinal de contas, foi identificado como fraturado, que está apresentado nessa imagem, de forma bastante clara, o lascamento que aconteceu, mas o que é este lascamento, né? Então, no fenômeno de fadiga de contato, nós temos dois danos característicos ao longo desse fenômeno, que é o pitch e o lascamento. Esses danos, eles têm dimensões, em termos de profundidade, completamente diferentes, né, enquanto o pitch, ele tem dimensões de profundidade que são equivalentes à própria rugosidade da superfície trabalhada, o lascamento tem, pelo menos, uma ordem de grandeza, ou pode alcançar uma ordem de grandeza a mais do que o pitch em termos de profundidade. E a propagação da trinca ao longo do processo pode, portanto, destacar esse material de forma bastante acentuada, né, significar uma grande remoção de material, ao passo que o material fica numa condição inviável no seu uso. Mas o que que causa essa nucleação dessas trincas próximo à superfície ou de forma relativamente distante da superfície, não tão distante, né, numa subsuperfície? São tensões de contato mecânico, que são cíclicas, né, e essas tensões, ela tem uma distribuição da superfície em direção ao núcleo, dependendo do tipo de movimento. Nós temos um ponto específico que, dependendo da movimentação, corresponde à máxima tensão imposta para o material. Se nós tivermos outros concentradores de tensão, como essa imagem, que não é desse caso, nos mostra, né, por exemplo, com uma inclusão não metálica, nós podemos ter um dano, a iniciação desse dano por fadiga, a partir desse ponto que concentra a tensão. Por outro lado, se essa coincidência não ocorrer, né, com algum concentrador de tensão, a própria tensão máxima dentro da distribuição, ela pode ultrapassar a tensão limite de escoamento do material e isso, essa classificação, servir como concentrador de tensão, que, por sua vez, vai dar início a um processo de iniciação e propagação de uma trenca. Mas, logicamente, que a gente estaria falando aqui de um material homogêneo, que a gente estaria visualizando uma propriedade média ao longo de todo o seu volume, que não é o nosso caso, porque nós temos uma camada cementada, na qual nós temos, então, um gradiente de propriedades ao longo da peça. Se houver essa ocorrência de concentradores de tensão a partir da superfície, essa sequência de eventos que está ilustrada aqui nos mostra, de fato, o que pode acontecer. Então, a gente tem uma superfície usinada com determinado acabamento, que é a primeira figura da esquerda para a direita, e o processo de carregamento mecânico pode induzir alguns eventos de deformação que propiciam a iniciação de alguns pits, que se tornam, então, os concentradores de tensão na superfície. E para aliviar essa tensão consequente e cíclica, a trenca é iniciada e há uma propagação, e o encontro desse processo de propagação de trinca pode gerar um determinado dano maior, que é o lascamento. Se nós observarmos a superfície de um dente que não foi fraturado nesse componente, nós vamos, de fato, ver múltiplas indentações e uma deformação plástica localizada ao longo dessa superfície, né? Mas que, dentro da vida útil do equipamento, que foi mais de 60 mil horas, parece que isso estava, de fato, sendo suportável, né? Numa outra região que simplesmente foi desgastada, nós temos um outro aspecto de mais deformação, que nós conseguimos analisar isso com um maior nível de detalhe ao microscópio eletrônico, e a gente observa alguns fenômenos, né? Há riscos aleatórios, há incrustações de corpos estranhos, e há, certamente, uma redução da rugosidade pelo contato mecânico em relação a uma rugosidade que tenha sido preparada tipicamente para dentes de engrenagem, né? Então, esse detalhe aqui mostra o desgaste regular de um dente que não fraturou. O que nós precisamos agora observar em detalhe é no dente que houve a fratura e a trinca desenvolvida por fadiga de contato, como que a gente observa regiões num maior nível de detalhe. Naquela primeira região que está indicada no slide anterior, a gente, então, percebe o lascamento com maiores dimensões e trincas sendo propagadas, né? Naquele momento ali em que parou o componente, elas ainda tinham um determinado tamanho, né? Então, tem lascamentos aqui de diferentes dimensões. E na segunda região, que está mais próxima do centro do lascamento, a gente tem uma imagem mostrando uma fratura que é plana, né? Que nos quer dizer bastante coisa, né? Um certo amassamento aqui da outra região, mas essa fratura plana, ela chama bastante atenção. Quando a gente observa uma macrografia da seção transversal do dente que foi fraturado, né? Esse fragmento, então, se a gente recompor ele, novamente é na macrografia. A gente consegue observar do lado direito o que é a camada sementada original e do lado esquerdo a falta desta camada. Bom, será que essa tensão que foi aplicada, ela encontrou alguma interface que correspondia a essa camada sementada? É o que esse detalhe dessas regiões M1 e M2 podem nos mostrar. Então, essas regiões analisadas com o maior detalhe, nós podemos ver o desenvolvimento de trincas que estão paralelas à superfície, que é uma característica da fadiga de contato, e elas estão também correspondentes aqui à interface entre o final da camada sementada e o início do núcleo. Parece, portanto, então, que esse spalling não foi desenvolvido a partir de uma série de pequenos concentradores de tensão do contato regular entre os dentes, né? Mas ele é fruto de uma sobrecarga que aconteceu repentinamente, né? Claro que associado ao carregamento cíclico, que fez com que o destacamento de toda essa fração de material se desse em relação à camada sementada. A distribuição de tensões, nesse caso da superfície para o núcleo, pode ser comparada para um material heterogêneo com a sua resistência à fadiga, que também tem uma variação. E o ponto no qual esta resistência à fadiga é menor ao longo da camada, quando esta resistência é menor ou igual à tensão máxima aplicada ao longo do dente, esse significa um ponto, então, para a falha. E foi justamente nesse ponto que nós percebemos a falha que gerou esse grande lascamento, né? Então, certamente, nós temos um processo aqui regular de desgaste de fadiga de contato, que levou àquela característica de pits e alguns corpos estranhos ali atuando como causadores de desgaste, e a falha, a maior falha, ocorrendo por uma sobrecarga maior que significou o arrancamento dessa camada sementada por conta de ultrapassar esse limite de fadiga do material em cisalhamento. Com isso, algumas intervenções que seriam possíveis é verificar causas para esta eventual sobrecarga, que poderia estar associada a alguns desalinhamentos ao longo do funcionamento desse sistema coroa-pinhão, e, logicamente, né, o lubrificante estendo com a sua reposição inadequada ou muito contaminado, também poderia auxiliar nesse processo aí que levou a uma determinada sobrecarga. E, logicamente, como análises adicionais a esse caso, nós poderíamos ter uma análise, sim, do outro elemento que é a coroa e uma análise do óleo lubrificante por ferrografia para poder examinar esses contaminantes, né, a presença dos mesmos, suas dimensões e como que esses contaminantes poderiam ter contribuído para essa falha que ocorreu neste momento.